Então, meus amados, dando seguimento, né, o videozinho, né, o Alessandro tá com o probleminha que vocês sabem, né, e a gente combinou dele achar as palavrinhas aqui e a gente tá apostando, né, se ele achar as palavras, a gente vai dar um jeito de acabo frio pra fazer o tratamento dele dentário novamente, tá? E, peraí, a bateria acabou, deixa eu ver. Eu perco tudo. É isso aí, meus amados. A gente tá dando seguimento, é um novo video, gente, aqui. Eu tava gravando com o meu telefone, mas acabou a bateria, peguei o do Alessandro. É, eu faço de tudo pra ele ficar bem, enfim, vocês sabem, né, e a gente tá aqui apostando, se ele achar as palavrinhas aqui, da palavra cruzada aqui, a gente vai dar um jeito de ir a cabo frio pra manter o tratamento dentário dele, né, Alessandro? Me espuma isso aqui. Aí, ele já achou, é qual a palavra que tu achou? Ele já achou péssima, né, agora ele tá aqui procurando. E vão que vão, né? Pode procurar, enfim. Eu vou te ajudar a procurar. Eu vou achar essa bônus aqui, a bônus? Bônus? Aham. Vai me ajudando. Por que que você não procura as grandes? Aqui tem uma grandona, ó, aqui eu tenho, aqui tem uma grande, outra grande. Ó, essa aqui é a palavra enorme, ó. Literalmente. Hein? Literalmente, a gente tem, literalmente, a gente tem saudade, saudação, que é grande. Vai procurar, assim. Ah, tem, ó. Pega, pega, pega ali. Ó, faço assim com a caneta, aqui, aqui. E quando eu encher esse quadro todo aqui. Aqui em cima da laje. Ele falou que vai só tomar um caixote. Não, tô falando quando isso aqui estiver tudo cheio, né? Aham. Vai, vai. Ler? Vou. Tá, já ajei. Pode dar. Mas acontece, esse aí deve subir, né? É, deve subir pra baixo. Aí, isso aí, você não brinca, aí. É, não brinco. Tá bom, gente. Tá bom. E quem deve pegar deve ser essas duas meninas aqui, né? É, a Marta. Não. Deve ser essas duas meninas aqui, que deve correr atrás, né? É, tá, balão. Tá bom. É que a gente cansa de ver balão aqui no alto, gente. Mas passa lá longe. É isso, gente. Tá bom. Então, vamos procurar, meu filho, as palavras. Por que que não procura as palavras grandes? Ó, faz assim. Procura a primeira letra. Aqui, ó. Qual é a letra dessa aqui? É a primeira letra dessa aqui. Qual é? Literalmente. Achei. Cadê? Literalmente. É, é uma palavra grande. Tá vendo aqui, ó. É, pode marcar ela. Já achou mais uma. Duas, né? Deixa eu ver. Vem até aqui. Só. Agora sobe. Isso. Literalmente. Lí, te, rá, me, ti. Tê. É. Vai, marca aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Então, li, tri, rá. Así, ó. Vamos, vamos soletrar. Pega lá. Duas, lá. Doas letras. Li. Li tem. Ti tem. R tem. L tem. Change. ME. N tem e o TE tem. Então valeu. Valeu, valeu? Bota aqui, valeu. Agora tu vai procurar outra palavra grande, que é mais fácil achar as grandes e depois a gente acha as pequenas. Vai pela primeira letra. Essa aqui é grande. Saudação. Não é grande? É. Aí tu procura onde está a letra S. Aí tu procura a primeira letra, a S. Onde tem a letra S? Aí tu para na S. Aí qual é a segunda letra? A letra A. Aí tu junta. S e A. Aí tu vai na terceira letra, entendeu? Aí se tu achar que a terceira letra estiver perto, aí tu já vai achar a palavra. Entendeu? Não é isso? Assim, S e A. Tu procura onde tem o S e A. Aqui tem um S, não é? Aqui tem um S. Aqui também tem um A. Não tem? Aí tu sai procurando. Vê se a terceira letra se é igual aonde tem, aí tu vai procurando. Entendeu? Né? Achou? Tá achou? Mas acontece. Tá apostado. Aham. 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 Vê se você acha. Não é não? Aqui tem um S. Você estava vendo. Aqui tem um A. O quê? Aqui tem um S. Aqui tem um A. Sa-u-da-ção. Sa-u-da-ção. Achei sa-u-da-ção. Cadê? Sa-u-da-ção. Isso. Achou? Então vamos lá. Sobrinha ela. Né? Dia terceira. Já achou três palavras. Pega a gente sa-u-da-ção aqui. Aqui. Sa-u-da-ção. Opa! Sa-u-da-ção. Então vai ver se confere direitinho as letras. Vamos ver se está tudo direitinho. Isso. Né? Três. A gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não, meu filho. A gente vai ficar até quando a gente puder. Até quando acabar isso tudo aqui. Ah, quer acabar? É. Quando a gente vai acabar. Quando a gente tem que acabar a gente encher o quadrinho aí. Tá? Tá bom? Tá. Depois a gente para pra comer qualquer coisa, tá? Tá. Se você não está com fome, mas é seu irmão. Tá. Vai. Agora vai procurar qual palavra. Procura uma palavra dessa aqui. Outra grande. Quer dizer, aqui já tem uma grande, uma grande. Né? Outra mais ou menos. Aqui. Essa aqui é a grande, ó. Americanos. Americanos. Começa com a letra A. Procura a gente ter uma letra A. Ela é uma palavra grande. Vai a todo lugar que tiver uma letra A e vocês vão. Aí você para e vocês vão ver. Que achou não? Vamos ter letra A. Ó. Aqui tem, quer ver ó. A M, né? A M. Só que aqui tem um A. Amar. Então não é amar. Aqui tem amar. Aqui tem amar. Não. Não. Aqui não tem amar não. Aqui não tem amar não. Então, aí tu vai ver. Hoje tem americano. Que é uma palavra grande. É. Só que tem uma coisa. É. Não tem. Até vou encher esse quadro aqui todo com você brincando. Aham. Só que tem um problema. Hum. Você tem que ir lá pegar o dominó lá com a Ângela e a churrasqueira. Não. A gente deixa o dominó lá pra gente brincar com o dominó lá. É. Mas acontece que você vai trazer o dominó e a churrasqueira pra cá. Não. Tá aqui. Deixa lá. Porque eu vou pegar o churrasco aqui. Como que a gente vai fazer churrasco? A gente vai na casa dela. Ela é melhor. É. Mas só que esse churrasco aí ninguém vai saber. É só eu e você. É. Não. Eu tenho que convidar ela. Ela não convida a gente. É. Mas acontece. Hum. Eu vou soltar esse balão aqui. Entendeu? Ih. Não pode não. Entendeu? Aham. E esse churrasco aqui é aniversário de mim? Não. Seu aniversário tá longe. Eu sei. Deixa eu te explicar. Mas só. Hum. Por que que não faz o meu aniversário? Então. Vou fazer aqui em cima. Na encolha. É. Quanto que é meu aniversário? Oi. Quando que é meu aniversário? Quando que é meu aniversário? Você tem quantos anos? Ih. Esquece. Abafa isso. Hahahaha. Então. 64. Não é não? Então. Quando você tiver com 90? Ih. Bangalinha, né? Belinho, né? Não é isso. 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 Eu acho. Eu acho que deve dar errado. Ó. Pode eu soltar esse balão aqui. Hum. Eu acho que deve vir uma berlada aqui. Ei. Vai falar pra mim. Toma essa garota aqui. Hum. Vai lá pra pau grande. Hum. Ei. Quando que é meu aniversário? Que dia que é meu aniversário? Oi? Que dia que é meu aniversário? É. Mas acontece que eu vou fazer ainda esse churrasquinho. Ah. Sabe o que que eu tô falando do meu aniversário? Meu aniversário tá mais perto do que o seu, meu filho. Olha. Ainda vai dar tempo ainda. Que dia que nós estamos? Que dia é hoje? Oi? Que dia é hoje? Hoje é sábado. Não. Mas que dia é data? Data? A data eu não sei. Dia 2 de outubro. Não é não? Que dia que eu vou fazer aniversário? 31 de outubro. No último dia desse mês. Não tá mais perto? O seu é só em maio. O seu churrasco vai demorar muito. Apesar que, acho bom esperar pro seu churrasco mesmo. Porque a carne tá tão cara, de repente lá no seu churrasco está mais barata. Olha só. Mas tá ferrado. Só porque não tem esse quadro que você tá enchendo. Não. Eu vou estar sem os dentes, entendeu? Ih, tu não vai poder comer carne. Tudo bem mesmo. Não tem esse concretinho que eu fiz aqui? Aham. O rodilão vai vir e vai quebrar tudo na picareta. É. Nossa. Vamos procurar pra lá? É, vamos. Deixa pra lá. Deixa churrasco pra lá. Nunca vi banguela comer churrasco? Não é não? Sem dentes? Não é não? É, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não é lá comer pizza. Não é lá comer bolo. Já sabendo que esse balão que deve ficar aqui eu devo acabar soltando em algum lugar. Aham. Aham. Tá. Você vai pegar um balão aqui pra soltar o balão de novo, né? É. Então tá. Eu tô em desconfiança aí. Do que vai querer o balão o quê? Desce esse balão todo de 200 reais. É. Todo colado. É. É caro, né? Balão caro, né? Cara. Já com 200 reais. Já com tudo na sua família. Eu sei. Tem que embrulhar ele todo. É. E botar nesse banheiro aqui, ó. É. Não? Meu bairro que eu gosto de tomar banca, eu tô em banho free. Hum. Vamos pra palavra. Senão a gente vai ficar perdido. A gente não vai achar a palavra nenhuma mágica. Ah. Sei lá. Bom. Eu só sei que quando eu tiver cheio isso aqui, vai ficar um pita aqui dentro, né? É. Ih. Eu acho que eu já vi mais uma palavra. Eu vi uma palavra em pé. É. Ele faz assim em pé. Procura uma palavra em pé assim, ó. Sabe como é que é em pé? Ele sabe? Hum? Sabe como é que é em pé? Assim, ó. Procura daqui pra lá, senhor. Uma palavra em pé, senhor. Que começa com a letra P. Ó. Uma palavra assim em pé. Assim, sabe? É. Vai fazendo assim com a caneta que tu vai achar. Percurso? Não. Eu vou falar qual é. É. Ih, é percurso. Ele já sabe. Eu já sei onde tá. É uma palavra em pé que começa com P. Eu já achei. Já. Eu achei percurso. É percurso mesmo. Cadê? É percurso. É percurso, gente. Ih, o vídeo já tá grande de novo. Já vou ter que travar as coisas de novo. A gente vai dar seguimento depois, tá gente? É bom que eu vou ficar cheio de vídeo. Ah, tá chegando perto com a caneta. Tá chegando perto com a caneta. Onde tá a caneta aqui? Onde tá a caneta? Onde tá a caneta? Onde tá o literalmente. Aí depois não tem o P? Cadê o literalmente? Que você sublinhou aí. Literalmente. Não. É literalmente. Cadê? Aqui, ó. Literalmente não tá aqui? Tá. Cadê o P? Aqui não tem o P? Depois do literalmente, depois que você termina o literalmente. Tempo. Termino literalmente. Cadê? Aqui não é literalmente? Que você sublinhou? Foi. Aí tá. Depois que acaba ele, então a letra P? Ah. Né? Percurso. É. Viu? Percurso. É. Achou outra. É isso. Cadê o percurso aqui em cima? Aqui o percurso. Cadê o percurso? Cadê o percurso aqui em cima? Aqui o percurso aqui, ó. Percurso. É percurso. Vambora. Cadê? Em pé. Em pé. É. Percurso. Isso. Isso. Quando eu terminar isso tudo aqui a gente vai largar o dente, tá? A gente vai esperar deixar o carame frio. E a gente tem que arrumar jeito de ir lá no carro frio, né? Então tá. Show. Vamos procurar outra. Vamos ver qual que a gente acha outra. Gente, então. Olha, já achou o percurso. Então a gente termina aqui no percurso. Né, Alessandro? Aham. Manda um beijo lá. Beijo. Amamos vocês. Isso, gente. Obrigado aí pelo carinho, tá, gente? Obrigado pela força. Obrigado por assistir. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri